Pauta econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. A União arrecadou R$ 137 bilhões em impostos e contribuições em junho, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira 21 pela Receita Federal. É o segundo maior valor da série para junho. O ministro Paulo Guedes comemorou os resultados e disse que essa alta na arrecadação mostra a retomada da economia. Confira. Todos os sinais que estão vindo da Receita, exportações, importações, vítima de pagamento de impostos em sua variedade, da contribuição previdenciária, ao PIS-PASEP, ao Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica, todos dão um sintoma clássico de uma vigorosa retomada do crescimento. É isso que nós estamos falando. O Brasil está numa vigorosa retomada de crescimento econômico. Está gerando empregos, impostos estão aumentando, as importações estão aumentando e também as exportações. O script para esse ano está muito claro. Saúde, emprego e renda. 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 O que é isso?